Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Segundo informações, um veículo, Mixubis, vinha do distrito de Muri em direção ao centro de Nova Friburgo. Na altura do Paysandu, na altura do viaduto Jeremias Matos Fontes, o veículo perdeu o controle e acabou batendo de maneira violentíssima em um muro de uma residência, causando destruição não só do veículo, mas também do muro. Aí temos imagens do veículo completamente destruído e informações dão conta que os quatro ocupantes desse veículo empreenderam fuga após a colisão. Naturalmente, a polícia vai requisitar imagens de câmeras próximas ao local a fim de apurar quais foram as circunstâncias do acidente. E em relação à propriedade do veículo, naturalmente vai se localizar diante da placa do veículo. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.